Beleza pessoal, uma dica rápida aqui, fui atualizar ao mesmo tempo num site só do meu servidor, um site em WordPress, fui atualizar os plugins e ao mesmo tempo fui instalar a versão do WordPress, então ele não tinha terminado de instalar nenhum nem outro, o que que ocorreu? Ele ficou preso, o modo de manutenção ficou preso, quando eu tento fazer essa ação automaticamente duas vezes ao mesmo tempo ele vai ficar preso, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na minha hospedagem, você tem que ver qual é a sua hospedagem aí, ou entrar via FTP, no meu caso aqui eu vou entrar na Hostinger, eu tenho uma hospedagem em nuvem, então você vai entrar no seu gerenciador de arquivos ou via FTP através do FileZilla, tá bom? Aí você acessa o seu servidor de hospedagens e vem até a raiz do seu site lá na pasta public.html e você vai procurar por um arquivo chamado .maintenance, aqui ó, esse arquivo que ele cria que fica preso, tá? Então você deleta ele, atualiza a página do site novamente e ele volta aqui ao painel, simples e prático, caso ele não tenha feito, instala esse click clean só para limpar o cache, caso seu cache tenha ficado preso aí, tá? E depois você atualiza a página e volta fazer a atualização novamente, só que dessa vez tente fazer a atualização um por vez, porque às vezes a gente abre algumas abas, né? E fica nesse formato aí, a gente querendo fazer tudo de uma vez só, então vejam bem, ó, quando eu vou fazer a atualização, o que que ele faz? Eu vou tentar dar esse erro novamente aqui, ó, então, ó, eu vou tentar refazer a instalação e ao mesmo tempo atualizar os plugins, vejam só. Eu vou tentar colocar aqui uma outra, só para vocês verem como o erro acontece, então, eu vou selecionar todos os plugins e atualizar, só que antes disso aqui eu também vou em reinstalar a versão do WordPress, vejam bem, ele já me prendeu aqui, ó, certo? Ele fala, ó, volta em um minuto, ele está atualizando ainda, vamos só que eu pare aqui essa atualização no meio do tempo, então é isso que vai acontecer, e ele fica momentaneamente indisponível, tá? Aqui não aconteceu, mas vejam só, quando eu recarregar aqui, vamos ver se o arquivo está preso novamente, porque esse arquivo é um arquivo temporário, veja que ele se foi, voltou aqui, e agora eu atualizo os plugins. Deixa eu atualizar esse tema também, interessante também, galera, que já é uma dica aqui, nunca deixe, vai no WP Contest, deixa só o tema do... Tire esses temas a mais aqui, para você não ter que ficar atualizando isso aqui, vou ficar antigo, jóia? Então, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado alguém aí, e até a próxima aí, galera, curte o canal aí, se inscreve, beleza? Que Deus abençoe a todos. É muito bom. Tá claro. Obrigado.